Serão sorteados três super prêmios, a bolsa de estudos integral das faculdades Fã Padrão, um presentão da construção oferecido pela Irmão Soares e um ano inteirinho de compras grátis em qualquer loja da rede de supermercados Tático. Você pode pegar o seu cupom para participar dos sorteios no supermercado Tático do Portal Shopping, Jardim América, Campinas e Centro de Goiânia, em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e Setor Bela Morada. Tem cupom também na loja Irmão Soares da Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia, ou nas filiais da Rua S5, no Setor Bela Vista, e Avenida Pio 12, no Setor Rodoviário, em Goiânia. E ainda em Trindade, na Avenida Manuel Monteiro, na Vila Pai Eterno. Também estão disponíveis na unidade Senador Canedo, das faculdades Fã Padrão, que fica no Conjunto Morada do Morro. Também em Senador Canedo, tem urnas no Colégio Estadual José e no Colégio Estadual João Carneiro dos Santos. A Fã Padrão também vai deixar uma urna em uma tenda na Praça Criativa do Centro. Você pode pegar o seu cupom de segunda a sexta, das oito da manhã às seis da tarde. Além de concorrer aos prêmios, o público terá acesso a vários serviços gratuitos, como estética, aferição de pressão, teste de glicemia, brinquedoteca para as crianças e orientação jurídica. Tudo isso com o apoio das faculdades Fã Padrão. O projeto A Última Pedra e a ONG Anjos Peludos também se juntam à Record TV Goiás nessa grande festa. E em todo o balanço geral nos bairros tem música boa. A animação dessa edição fica por conta de Alex Leandro. Respeita minha barriga de cerveja, respeita as minhas botas certamente, respeita você não sabe o que eu passei, respeita a saudade que eu sinto da minha ex. Débora Vitória O que te enxerga melhor, o que escuta melhor, me pega com gosto, cheira o pescoço e mais gostoso. Então a rua já foi pro pau, ela só quer o louvo mau. A música gospel com a cantora Evelyn Cipião Morrer e morrer em mim Eu sou a sua casa A luz está em mim Eu sou a sua casa E ainda Rodrigo Arantes E ainda Rodrigo Arantes Pedro Mateu E quando eu partir Não adianta nem ligar, pois desisti Pois dentro desse quarto não vai existir Aquele cara que te amava e te queria Tanto te ver feliz E Débora Moura e Daniela Eu te garanto Não vai ser fácil não Meu bem, eu me conheço Sou mulher que faz direito E quando eu quero Eu sei provocar Pode até tentar Me encontrar em outros beijos Em outros temas E matar os teus desejos De momentos tão banais Então não se esqueça É no dia 1º de junho Na Praça Criativa do Centro de Senador Canedo Não perca A festa começa às 8 da manhã Até lá